A greve dos servidores municipais de Maruí já chega a duas semanas. Professores, auxiliares da educação, motoristas da área e também da saúde estão paralisados desde o dia 10 desse mês. O governo chegou a antecipar as férias escolares no município e o retorno dos estudantes deveria ter ocorrido nesta terça-feira. Mas, por conta da paralisação, as escolas continuam com as aulas suspensas. De acordo com o sindicato, os trabalhadores pedem o pagamento do piso nacional para os professores e agentes de saúde, reposição salarial para todos os servidores, que não é feita há dois anos, bem como o reajuste do vale alimentação, que desde 2013 não é feito. Na semana passada, de acordo com o sindicato, a prefeitura chegou a encaminhar o projeto do pagamento do piso salarial para os professores, mas, nesta semana, retirou da pauta do Legislativo. Os servidores continuam em greve por tempo indeterminado.